O clima no CT depois da derrota era de tranquilidade e com resultado negativo, o jeito foi conversar para arrumar o que não deu certo. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas foi o primeiro amistoso, a equipe do Mogi, se não me engano é o sexto ou sétimo amistoso que eles já fazem. E está de boa preparação a equipe da Caldense e creio que com essa concentração, com esse trabalho, um novo trabalho, vai surgir efeito e tenho certeza que no ano 2012 vamos fazer um bom trabalho para que possamos buscar a classificação em primeiro lugar, que é o mais importante. Outro pensamento da comissão técnica foi o horário escolhido para o jogo do último sábado, que aconteceu às 10 da manhã. O Mogi Mirim é bastante quente e pelo horário, a gente sabe que no decorrer desse campeonato mineiro de 2012, alguns jogos vão ser nesse horário e acho que isso já é bom para adaptar os jogadores, já acostumando com esse novo horário da competição. Já o volante falou da importância de amistosos até o início do campeonato. A gente fez o jogo lá contra o Mogi, o Mogi já vinha de 5 amistosos já, a gente foi o primeiro, teve um pouco de dificuldade, mas na quarta-feira a gente ia fazer o outro contra o Itapirense, a gente ia ter uma base já. Além do jogo treino contra o Itapirense, que será realizado amanhã aqui no centro de treinamento, já está confirmado para o dia 14 de janeiro um amistoso contra a Ponte Preta em Porto Feliz. E o pensamento por aqui é realizar mais 3 ou 4 jogos preparatórios focando na temporada 2012. Partidas que servem para entrosar ainda mais o elenco. Foi duas equipes, o professor Demir escolheu a deda, dois jogadores para cada posição de bastante qualidade, sendo tanto qualquer um pode estar jogando. Ele iniciou esse amistoso contra o Mogi com uma equipe, jogou o primeiro tempo e no segundo tempo ele modificou toda a equipe para dar mais ritmo para o pessoal e para o pessoal se entrosar mais também. Já está bem definido sim, está trabalhando todas as partes táticas já e os amistosos vão dar a base para a gente chegar no dia 29 e estar pronto para enfrentar o primeiro adversário que é o Tupi em casa.